Alô caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje falamos sobre Bristol, a prova neste verdadeiro coliseu romano da NASCAR. A estoque começa nesta temporada e falamos com os responsáveis pelo novo equipamento. O segmento de arrancadas e como sempre o correio da semana. Nós começamos falando sobre a prova de Bristol. Depois de 500 voltas em Bristol, Jimmy Johnson consegue mais uma vitória nesta temporada. Tony Sturt foi o segundo colocado, Kurt Busch na terceira posição, Greg Biffle foi o quarto colocado, seguido pelo Matt Kenseth na quinta posição, Sérgio Lago uma prova onde o Buschão dominou e no final, como sempre, termina o Jimmy Johnson na primeira posição. Sem palavras. Eu acho que não há o que dizer. Não vou dizer que foi sorte, mas o que aconteceu na relargada, os dois largaram na mesma fila e o Jimmy Johnson, como largou, usava uma posição atrás, largou na parte junto ao muro que no fundo acabou favorecendo ele. Não vou dizer que podia ter ganho de qualquer maneira, mas é incrível a vitória de Jimmy Johnson. Uma prova animada. Eu gostei da prova, muita coisa aconteceu, aquele acidente acabou acontecendo devido ao contato do Mark Martin com o Greg Biffle e acabou tirando muita gente. Marcos Ambrose vinha fazendo uma excelente prova, ficou várias voltas atrás. Juan Pablo Montoya também acabou sendo prejudicado naquele acidente, também fazia uma boa prova, atrapalhou a vida de muita gente, mas no geral foi uma prova boa. Uma prova onde Kurt Busch dominou basicamente de ponta a ponta, um pequeno erro, ele na minha opinião não devia ter parado naquela bandeira amarela, faltando 15 voltas para o final, parou, trocou quatro pneus, outros pilotos, principalmente o trio de Jack Roush, trocou dois pneus apenas, foi para frente e faltou tempo para vencer. E dá um milímetro de chance para Jimmy Johnson e ele capitaliza mais uma vitória do tetracampeão. Você observou durante a transmissão, a entrevista do Kurt Busch, que ele falou eu preferiria ter perdido para qualquer outro piloto, menos para o Jimmy Johnson. É um desabafo, três vitórias em cinco provas até agora, quatro campeonatos seguidos em busca do pentacampeonato, ele e Chad Niles, pelo menos no momento, imbatíveis e a gente goste ou não goste, cabe às outras equipes trabalhar, inclusive dentro da Handic, trabalhar para superá-los. É a única coisa que se pode fazer, mas nada, não tem outra solução. E eu acho que Kurt Busch expressou o que todo mundo está pensando, qualquer um menos Jimmy Johnson. E eu acho que Kurt Busch agora e Steve Allenton, essa dupla está dando certo, quem sabe são os futuros rivais aqui de Chad Niles e Jimmy Johnson. Vamos acompanhar agora como anda a classificação depois dessa prova de Bristol. Kevin Harvey continua na primeira posição, seguido pelo Matt Kenseth, Jimmy Johnson agora o terceiro, Greg Biffle na quarta posição, Tony Stewart na quinta colocação. Entre os 12 primeiros aparece o Jeff Burtle, Dale Jr., Paul Menard, Kyle Busch, Jeff Gordon e Clint Boyer, Sérgio, desses 12 primeiros. Apenas o Paul Menard, eu acho que ninguém acredita que está aí, mas é o oitavo colocado. O Paul Menard é grande surpresa, é o grande azarão até agora, ele tem se mantido entre os 12 primeiros. Temos apenas 5 provas até agora, faltam 21 provas para definir os 12 primeiros que disputarão o Chase, mas quem sabe, eu acho que é sangue novo, qualquer coisa nova que apareça, eu acho positivo para a categoria. É ruim serem sempre os mesmos, claro, ter repetido aí 3, 4, 5, mas é bom ter pelo menos 4, 5, 6 caras novas. E outro fator que eu destacaria é a presença do Dale Jr. na lista dos 12 primeiros. Tem feito um começo bastante razoável de campeonato, bem melhor do que o ano passado, sem dúvida nenhuma. Quem sabe este ano voltaremos a ter Dale Jr. no Chase. A Nascar precisa disso, o Dale Jr., indiferente do que ele está fazendo este ano em relação aos anos anteriores, ele está correndo por pontos, ele sabe da importância de fazer parte dos playoffs e está fazendo o trabalho correto. Ele está tendo problemas nas provas, não são sendo fáceis para ele, mas ele está conseguindo se superar e termina ali com os pontos necessários para estar onde está. Voltando rapidamente à prova, teve um momento que ele estava nervoso ali, você sabe pelo rádio o chefe de mecânicos dele acalmando ele, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu acho que isso que ele precisou, um bom técnico ali no ouvido dele. Agora sobre o campeonato, eu acho que está bastante apertado esse início de campeonato comparado com o ano passado, com os anos anteriores. Claro, quando chegarmos ao Chase, tudo fica igual e é o Chase, e é isso que vai definir o campeão. Mas eu acho que isso mostra, apesar das três vitórias e desse domínio do Jimmy Johnson em termos de vitória no início do campeonato, eu acho que muitos pilotos estão aparecendo ali na frente, estamos tendo resultados variados e isso está deixando o campeonato bem disputado. Eu gosto de ver isso. Muito bem. Chegou a hora do segmento Maquineta do Tempo, que traz uma prévia da próxima edição do Curva do S Especial no próximo domingo, que continua mostrando personagens escarros do nosso automobilismo. A Willis começou graças ao piloto Christian Heinz, que convenceu a montadora de formar uma equipe para brigar com a VMAG nas pistas. Mais tarde, com o falecimento de Christian Heinz em Alemã, seu assistente, Luiz Antônio Greco, assumiu o cargo de chefe de competições da Willis. A seguir, a história da Willis e de Bir de Clemente, o primeiro piloto profissional do Brasil. A Willis é um caso à parte do automobilismo brasileiro, né? Porque a Willis é a fonte, né? A Willis é a fonte. Porque a Willis era uma fábrica que tinha um produto muito fácil para o Brasil, que era a linha Jeep. E era um braço da Kaiser. O Kaiser era um empresário forte americano. E a Kaiser mandou para o Brasil o William Max Pierce, que era um herói de guerra, um aviador. Eles mandaram vir os Renault para fazer concorrência para a Volkswagen. Logo após o intervalo, Zeca Jaffone e Carlos Kohl falam sobre a nova temporada da Stock Car no Brasil.